Maria do Rosário, 1370 Rosário me representa por quê? Porque é um sonho de transformação na empresa pública ao qual eu trabalho há 41 anos. É a mudança e a transformação. O respeito à criança, o respeito ao adolescente, à mulher, ao idoso, ao velho, ao negro, a todos os segmentos da sociedade. Por isso que ela me representa hoje e sempre. Maria do Rosário me representa bem Maria do Rosário me representa bem